ideias e novos caminhos para o estado do rio está no ar o podcast pensa rio da casa firjã olá bem-vindos ao pensa rio eu sou natani borges jornalista e especialista de projetos na casa firjã e apresento esse podcast com debates entre academia sociedade civil empresas e governo aqui no pensa rio eu e o josé luís alqueres que é presidente do conselho estratégico da casa firjã e também curador desse podcast ouvimos especialistas pensadores empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do rio e quem conversa hoje com a gente é o empresário cláudio andré castro um dos criadores do aliança centro movimento que se dedica voluntariamente a recuperar e desenvolver o centro do rio com ele a gente conversa sobre como a criatividade a partir de ações coletivas pode ajudar o centro a se tornar mais pujante agradável e seguro e claro os investimentos necessários para essa região tão histórica e importante aqui para o rio de janeiro para a gente começar essa conversa eu passo a palavra para você o que é isso muito obrigado eu quero iniciar agradecendo ao cláudio castro vir aqui dividir sua experiência tão relevante e eu acho que o cláudio é assim um desses milagres que a gente vê ocorrer uma vez por geração ele é um empresário que de alguma maneira o resultado da sua atividade se traduz num benefício palpável para a cidade para os habitantes da cidade e tem um efeito educativo excepcional que é um pouco naquela linha do obama né que falava yes we can sim nós podemos o que o cláudio está demonstrando é que nós podemos ele se fixou ali numa área que estava bastante deprimida do ponto de vista econômico ali no centro do rio ocupada por populações de rua com descaso de autoridades públicas e foi adquirindo restaurando reciclando utilizações sempre compatíveis com arquitetura e com meio daqueles casarões e assim como outras iniciativas aí pela cidade a recuperação do lar do boticário a recuperação de algumas casas em Santa Tereza em Santa Tereza e outras que ele vai nos falar ele está criando uma mentalidade de respeito às nossas tradições culturais arquitetônicas soma-se a isso um trabalho fantástico que se resultou na restauração da igreja da nossa senhora da lapa dos mercadores onde ele botou o dedo num vespeiro que assusta todo mundo mas o cláudio não se assustou com isso e conseguiu junto ao arquidiocese do rio de janeiro e mandato para poder atuar restaurar e investir recursos próprios na recuperação dessa igreja que ficou uma joia e que todo sábado tem lá uma missa às 11 horas que eu realmente recomendo a qualquer carioca ir lá assistir mas para falar um pouco tanto sobre esse trabalho quase que vamos chamar assim de restauração moral e restauração emocional dos habitantes da cidade ao mesmo tempo de oportunidades econômicas criadas de oportunidades econômicas criadas apendreiros, serventes, estucadores, ladrilheiros, serralheiros e toda essa cadeia de profissões que tem na restauração eu acho que o melhor mesmo é a gente dar a palavra ao Cláudio Cláudio, Cláudio, eu acho que a dimensão humana dessas coisas é muito importante conta aqui um pouco como nasceu em você essa vontade de mexer com esses assuntos Cláudio, muito obrigado pelo espaço, a Natane também a história é comprida, a Sérgio Castro Imóveis nasce de uma empresa familiar que era a Companhia Brasileira de Imóveis e Construções que foi fundada em 1911 pelo engenheiro Richard que foi o criador do bairro do Grajaú tem uma rua lá em nome dele, né? tem, tem uma rua lá em nome dele e, pô, essa história é fantástica o vovô Richard, em 1906, ele era engenheiro militar ele ganhou uma viagem à França porque tinha descendência francesa não imediata, mas tinha descendência francesa ganhou essa viagem, foi para conhecer, passar três ou quatro meses no exterior e fez uma viagem de trem e nessa viagem de trem teve um problema no trem o trem ficou parado horas e ele ficou sentado conversando com um senhor francês que se chamava Marcel Bouillou Lafon e esse Marcel Bouillou Lafon ele era o banqueiro dono do Crédit Foncier na França e eles conversaram sobre o Brasil que o Lafon já tinha estado aqui enfim, dessa conversa brotou uma amizade uma sociedade que ocasionou o investimento francês aqui na Companhia Brasileira de Imóveis e Construções em 1911 a primeira grande companhia imobiliária do Brasil formada alguns meses antes da Companhia City famosa, de capital inglês quer dizer, uma concorrência com rivalidade e disso aí nasceu a veia imobiliária nossa construía-se residências de forma que a pessoa podia pagar quase como um aluguel a pessoa pagava um valor mensal e com isso comprava o terreno e a casa porque a casa era construída pela companhia que lançou em diversos bairros, em diversos locais esse meu bisavô, que eu não conheci teve uma filha, minha avó, mãe do meu pai que é o Sérgio Castro que era uma filantropa, colecionadora de arte de arte sacra era uma pessoa apaixonada pelas artes que eu também não conheci mas conheci a coleção linda que ela deixou e sempre fui ligado nessa coisa de artes e meu pai era um entusiasta da região do centro da cidade e atuou grandemente nos anos 40, 50, 60 e 70 na verticalização do centro ou seja, muito prédio bonito a gente teve algum tipo de participação no ocaso deles e num dado momento a gente verificou que essa região antiga do Rio, Centro, Santa Tereza, Glória tinha ficado tão detonada mesmo quando as coisas iam bem, Alqueres, em 2012, etc tinha ficado tão detonada, tão abandonada que a gente via como o charme dessa região sendo a sua história e a sua cultura e a gente começou a experimentar atuar nesse mistério então a gente começou a trabalhar com carinho coisas que as outras corretoras de imóveis vendiam assim, prédio velho na rua da alfândega a gente não a gente começou a tratar como prédio colonial ou prédio em estilo Art Nouveau ou prédio em estilo Art Deco ou prédio do período imperial enfim, começamos a tratar com carinho e a ver o resultado muito grande disso e a gente viu que as pessoas tinham atração real por esses imóveis e por essa localização daí os negócios começaram a surgir e a gente fez vários nós fizemos a venda do Cine Palácio que acabou virando o Teatro Riachuelo a gente também olha não só a qualidade arquitetônica do imóvel como também a história do imóvel a história do imóvel pode nos interessar mesmo que ele não seja um imóvel atraente assim foi que nós nos dedicamos à venda da antiga boate Bolero que estava há 10 anos à venda e conseguimos efetivar a venda e hoje tem lá uma casa de show super bacana que vai virar o Blue Note agora quer dizer é bem legal a gente tem atuado muito nessa área e a gente viu que as pessoas efetivamente dão valor a isso então essa paixão é uma paixão que vem das artes da cultura e de uma ideia que eu tenho de que não adianta eu fazer um negócio que seja só bom para mim e não seja bom para a cidade porque no fim se não for bom para a cidade vai ser ruim para mim que é aqui que eu tenho meus imóveis é aqui que eu tenho minha atuação esse é um belíssimo exemplo de vida e como realmente eu acho que todo mundo deve procurar no trabalho também dar significado à sua vida e o que o Cláudio conseguiu é não só fazer isso como dar chance a inúmeras pessoas que trabalham nessa esteira vamos dizer assim estarem engajadas nesse processo cujo resultado maior é uma revitalização da nossa cidade e nos mais diferentes bairros como ele está chamando a atenção agora Cláudio uma atuação recente que é assim um exemplo uma coisa maravilhosa eu digo como alguém que olhava de fora enfiava ali o nariz entre as grades de vez em quando conseguia dar uma olhada para dentro esse trabalho de recuperação feito lá na igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores esse trabalho teve também um outro capítulo que eu quero que você explore que é aquele que a Natani começou a lembrar que a sua atuação em relação a organizar uma pressão saudável sobre o poder público para ele cuidar dos buracos da calçada da segurança da luz apagada e outras coisas que compete ao poder público fazer e que se não fizer prejudica o esforço dos privados mas se você puder falar primeiro o que é que veio primeiro Há muitos anos com essa minha atuação no patrimônio fazendo obras de imóveis meus e conduzindo negócios de terceiros que é a minha principal atividade eu conheci e fiz uma amizade super republicana com o Austin Fajardo e é um querido amigo se tornou uma pessoa muito legal porque tem uma compreensão de que o patrimônio também tem que tem que ser tratado pelo poder público de maneira que ele tem alguma utilidade o patrimônio não é uma peça histórica que a gente põe na parede e fica só olhando ele precisa ser útil seja para moradia ou para comércio ele precisa ser útil então tivemos uma amizade muito boa e no período anterior à eleição do prefeito Eduardo Paes nós conversamos muito sobre o que podia ser feito pelo centro da cidade e eu ajudei ele com dicas e outras pessoas também várias sobre como que deveria ser feito essa ideia de revitalização do centro que virou o projeto Reviver Sempre ali tem uma dica ou outra dada por mim o que acontece quando o prefeito ganhou e assumiu o Fajardo me pediu Cláudio o que a gente deve fazer para algo mais efetivo aí ele me comentou que o prefeito tinha recebido os construtores da ADEME da qual a Sérgio Cato também é membro para conversar sobre o centro e eu falei poxa Fajardo mas o construtor e aqui não vai nenhum tipo de crítica ele é ele pousa compra faz vende ele não é um interessado perene na região salvo indiretamente é lógico se a região for melhor ele vende melhor mas em compensação também compra mais caro né Oker então eu falei poxa Fajardo acho que o prefeito podia sentar com alguns empresários como eu são proprietários de imóveis do centro para falar com quem já comprou e ficou com essa região e casou com essa região Fajardo falou poxa que bacana Cláudio realmente você tem razão agendamos uma reunião com o prefeito e foi uma reunião muito bacana em que não esteve só eu teve outros empresários proprietários de imóvel também e o prefeito falou pera lá mas não tem reclamação vocês estão falando de buraco de luz disso daquilo mas o centro é um dos bairros que tem menos reclamações no 1746 é óbvio porque ninguém mora então não tem a dona Mariazinha que fica na janela em Ipanema reclamando que está acontecendo isso isso e aquilo outro na porta dela dessa reunião nasceu na minha cabeça uma ideia a ideia é nós monitorarmos a zeladoria do centro nós os privados e aí nós acabamos organizando um time e esse time gostou da ideia esse time acabou vindo a se tornar a aliança centro e nós então contratamos moças e rapazes que circulam pelo centro da cidade e anotam todas as ocorrências de zeladoria e de ordem pública geolocalizam e fazem o reporte à municipalidade de todos os problemas depois de fazer o reporte é controlada a resposta e gera um relatório com cada uma das ocorrências que os participantes da aliança centro recebem e a prefeitura e a subprefeitura também recebem assim como outros órgãos que porventura estejam envolvidos porque há uma coisa ou outra que é de bombeiro uma coisa ou outra que é do estado a maioria é da prefeitura esse relatório quando a gente começou ele já foi um grande avanço porque começamos com cerca de 25% das nossas ocorrências sendo atendidas todos os meses para quem tinha zero 25 era muito hoje nós temos 61% das nossas ocorrências sendo atendidas mensalmente com isso ruas foram recapeadas calçadas foram refeitas postes caindo foram arrancadas arrancados bancas de jornal caindo aos pedaços também camelotagem clandestina tem sido combatida porque é a maior inimiga do comércio formal e realmente nós conseguimos ajudar a mudar o panorama Aliança Centro hoje tem 50 membros todos os proprietários de alguns imóveis aqui na região e vem atuando agora vai atuar na primeira instalação de uma área área de revitalização econômica que é a versão brasileira do BID Business Improvement District que deve ser na rua São José vai se chamar provavelmente área do Menezes Cortes e que vai fazer com algo mais além de monitorar a zeladoria como faz no resto do centro ela vai dar serviços suplementares jardinagem limpeza segurança apenas naquele logrador então foi uma uma ideia muito extremamente bem sucedida e que continua progredindo a sua pergunta quanto a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores da mesma maneira que você passava e colocava o nariz lá e ficava triste eu a mesma coisa durante muito tempo aquilo me preocupou porque aquela é a igreja que tem um significado especial pra mim que sou eu se não o mercador dos dias modernos e a gente conseguiu compadecer a comissão de patrimônio da Arquidiocese do Rio de Janeiro da situação que a igreja vinha passando e alguns irmãos também que sobraram que muitos estavam velhinhos é um processo que infelizmente acontece nas irmandades elas não admitirem membros novos por uma razão ou por outra não importa porque isso no fim tira a capacidade das coisas se renovarem e a Arquidiocese acabou decidindo pela minha nomeação como comissário que nada mais é que o provedor exerce os poderes de provedor da irmandade desde então nós fizemos uma obra na igreja e não uma obra de igreja nós colocamos a igreja de pé novamente ela está aberta as missas com coral e grande orquestra todo sábado e todo domingo também ao meio dia são um sucesso lotam e a gente tem recebido mais de 1.500 visitantes por semana na igreja quer dizer é uma alegria é uma alegria e estamos muito felizes e agora colocando outras questões técnicas da igreja que a igreja não é apenas um templo ela tem outros problemas que a gente vem trabalhando para colocar de volta nos eixos mas os funcionários estão felizes todas as pessoas que trabalharam lá fizeram o seu trabalho como você disse e devolvemos ao Carioca uma coisa apaixonante que é não só o sagrado porque eu assumi essa tarefa porque sou católico praticante mas também a cultura e a história da cidade ali representada mas Natane você seguramente tem aí aquelas inúmeras perguntas das pessoas que nos ouvem que querem saber mais sobre essa nossa conversa tenho tenho sim vamos lá Cláudio eu estava dando uma lida aqui na sua atuação foi criado o Conselho de Renovação do Centro do Rio que é até uma iniciativa da Associação Comercial aqui do Rio de Janeiro e na oportunidade me chamou muito a atenção uma fala que você fez que é preciso falar sobre os bons índices do bairro eles são um pouco divulgados e que na sua visão é um trabalho que precisa ser feito essa questão das boas notícias de melhorar a imagem do Centro do Rio eu queria pedir para você comentar um pouco sobre isso e também Nel que acho que vai a um encontro também de outra pauta que a gente traz muito aqui que é o soft power que é fortalecer essa imagem do Rio Olha o Centro do Rio tem dois problemas que são os mais sérios e que são um ordenamento urbano e dois reputação nós temos índices de segurança excelentes nós andamos pelo centro da cidade tranquilamente nas regiões que não são próximas às favelas nós temos um problema de uma região um pouco mais difícil na proximidade da favela da providência e na favela de São Carlos em geral o resto todo é bastante tranquilo durante o dia e a região aqui da Praça 15 até mesmo durante até umas 8, 9, 10 da noite é policiada nós temos guarda municipal nós temos segurança presente na rua nós temos a polícia militar normal na rua também nossos índices são excelentes tem um posto da polícia militar com cento e tantos policiais na Santa Casa de Misericórdia hoje além disso temos o batalhão os dois então a gente tem é uma segurança muito grande ainda assim quando abre um comércio no centro da cidade sai a notícia no jornal na internet o cara comenta você é morto você é assaltado da onde as pessoas tiram isso não faço a menor ideia nós temos que melhorar a reputação nós temos também como eu falei desde que a Aliança Centro começou o que também coincide com a nova gestão do município que atua de maneira mais efetiva uma melhora nos calçamentos uma melhora na iluminação toda a iluminação histórica foi colocada na região da rua do mercado ficou um espetáculo está toda acesa linda o boulevard olímpico eu vou a igreja faço esse trabalho voluntário na igreja todos os sábados e todos os domingos e eu fico todos os sábados até de noite todos os domingos até de noite tem gente andando de skate gente andando de bicicleta a cidade é lotada entre a 1º de março e a rua do mercado lotada no sábado e mais ou menos um terço desse movimento no domingo com alguns restaurantes já abertos então a gente precisa divulgar o que acontece de bom na cidade a gente precisa parar de transformar em notícia uma farmácia que foi assaltada na rua tal isso não é a primeira página de jornal em nenhum lugar decente do mundo entendeu as pessoas ficaram muito pessimistas o carioca ficou muito pessimista e trabalha e fala como se o centro fosse esse lugar que não dá para andar isso não existe isso realmente não existe tá e eu acho que isso é que tem que ser tratado de reputação então eu acho que é a melhoria do espaço público que acontece através da ordenação urbana e a melhora da reputação é que vai trazer muitos avanços para o centro além obviamente do desenvolvimento da economia da cidade do estado e do país mas isso aí em qualquer lugar do mundo a gente está passando por uma crise que todos os centros estão passando dos prédios estão vazios em Nova York também agora nós estamos trazendo comércios novos com facilidade e estamos tendo dificuldade ainda de alocar os espaços comerciais em edifícios antigos este é o problema que nós temos atualmente os edifícios novos ou que se atualizaram como por exemplo o Lineu de Paula Machado já estão com 20% de vacância o caso do Lineu de Paula Machado só tem 20% dos imóveis vazios lá a média de vacância dos imóveis de alto padrão no centro é de 30% apenas outro dia era 60 agora nós temos um problema grave que é como alocar os espaços de escritório em prédios antigos provavelmente muitos desses prédios antigos vão ter que embarcar na ideia da transformação de uso para residencial foram preciosas reflexões não tem uma palavra que primeiro não tenha me dado Cláudio enorme alegria ouvir e poder estar junto com você e com a Nartane nessa pontuação que se está fazendo do que o Rio tem jeito há exemplos que o Rio tem jeito agora que o cidadão especialmente o Carioca tem que se apropriar das ruas do Rio e em particular do centro do Rio porque embora cada um tenha o seu bairro o centro sempre foi o bairro de todos Alqueres tem uma coisa que eu acho bacana falar que o ex-superintendente do IFAM Olaf Schrader falou na ocasião que eu recebi a medalha Pedro Ernesto ele falou lá na tribuna ele disse que uma estimativa dele é que o valor patrimonial de tudo que é imóvel histórico no centro do Rio de Janeiro que esse valor é uma coisa que cidades como Viena mensuram porque isso gera muito retorno o patrimônio histórico no mundo inteiro então aqui tem que gerar também estima-se um valor patrimonial de um trilhão de reais nos imóveis históricos aqui da região do Rio de Janeiro ele me disse aliás disse a todos que quase 30% da mão de obra em Viena vive em função de alguma coisa que acontece ou é feita em algum imóvel histórico e ainda assim Viena consegue competir com Dubai em negócios por causa de toda essa beleza essa beleza da história da humanidade e o centro do Rio é o berço da civilização brasileira interessantíssimo você lembrar esse exemplo essa fala do Olaf porque Viena foi uma cidade que passou por um processo brutal vamos chamar assim de perda de valor porque até um século atrás Viena era a capital do Império Austro-Húngaro um século apenas acabou em 1919 com a primeira guerra mundial e o Império Austro-Húngaro tinha uma população de 60 milhões de habitantes e Viena 6 milhões de habitantes quando a Áustria perdeu a guerra o país inteiro ficou com sendo só a Áustria não tinha Hungria não tinha pedaços da Yugoslávia não tinha territórios da Alemanha da Eslovênia e da Hungria e por aí vai então ficou uma cidade enorme que durante um século quase que foi perdendo ocupações porque não tinha sentido uma cidade daquele tamanho 6 milhões de habitantes capital de um país que ficou com 8 milhões e não 60 milhões então ela mingou de 6 milhões para 2 milhões de habitantes e esse processo ela se reencontrou agora eu estive em Viena visitando alguns desses edifícios através dessa maneira então ela cultiva as casas históricas as residências de grandes poetas intelectuais edifícios com significado histórico uma vida daquele que era bem era o grande império era o império do Carlos Magno um negócio que durou 1.100 anos então aqui Mutatis Mutandio o Rio de Janeiro ela é a nossa Viena e a capital foi para Brasília e nós ficamos aqui sem tantos empregos e tal mas a gente não pode cruzar os braços é exatamente isso que o Cláudio mas enfim isso aqui é só um aperitivo essa nossa conversa do universo de possibilidades que a nossa cidade tem e que não é motivo para a gente olhar com desânimo para o Rio de Janeiro a gente tem que arregaçar as mangas e recolocar o Rio naquela lugar no nosso imaginário brasileiro uma cidade porta do Brasil acolhedora brilhante e seguramente o exemplo do Cláudio é a melhores exemplos que a gente tem para mostrar isso Cláudio aqui no Pensa Rio a gente sempre tem essa ideia de prestar um serviço para a sociedade para os ouvintes que nos acompanham então assim quem tem interesse de saber mais sobre o Aliança Centro que quer colaborar de alguma forma com quem que entra em contato se existe alguma página para que a gente também possa compartilhar quando o podcast for veiculado e aí só para finalizar assim como você da importância que você entende de um centro revitalizado e pujante para o futuro da cidade olha o projeto Aliança Centro Rio é um projeto espetacular é um projeto que dá tempo de entrar de participar dessa grande mudança nós temos um site que é alianca-cidade.org lá a pessoa pode saber mais entrar em contato com a estrutura quem dirige a Aliança hoje é o Marcelo Haddad agora isso tudo vai de encontro a ideia de que é necessário reciclar as cidades são vivas então o centro ele para ser como ele era antes ele não será ele será outra coisa também muito boa é um lugar que hoje tem menos de 45 mil moradores e as possibilidades são imensas há projetos em tramitação fantásticos o edifício à noite é um emblemático mas também tem o edifício que deve sair na presidente Antônio Carlos um outro edifício muito grande o próprio buraco do Lume que talvez se transforme num residencial bacana outros prédios que já foram lançados e muito bem sucedidos nos próximos três anos nós já vamos ganhar dos imóveis que já foram lançados quase 30 mil novos moradores então vai quase dobrar os moradores daqui a importância desse centro é muito grande para o Rio de Janeiro que é uma cidade que tem um potencial turístico imenso e não explora o fato de que foi a única capital do Império Europeu nas Américas que é um negócio fantástico nós tivemos a sagração de Dom João VI como rei de Portugal aqui na igreja da Antiga Sé coroação de dois imperadores a morte de uma rainha europeia aqui é muita história e essa história as pessoas que descobrem ficam ávidas em saber mais mas a gente precisa divulgar da mesma maneira que a reputação do centro precisa melhorar precisa se divulgar tudo isso tem muita gente querendo fazer turismo histórico tem muita gente querendo fazer turismo religioso tem muita gente querendo fazer conhecer lugares alternativos como Lapa a escadaria do Celarão é o segundo local mais visitado pelos turistas no Rio de Janeiro segundo informações dos órgãos de turismo incrível é um negócio inacreditável aí você chega lá tem um botequim um restaurante vegano e mais um e o resto tudo fechado turista chega desce do ônibus olha tudo aí se não gostar do vegano do botequim e do outro vai embora eles entram eles veem a escadaria e entram de volta no carro porque ninguém teve a ideia de fazer um negócio lá um negócio grande um negócio que tem a cara do Rio e o centro é a cara do Rio eu acho que a gente pode fechar obrigada Cláudio essa foi mais uma edição do Pensar Rio dessa vez então com a pauta criatividade para revitalizar e desenvolver o centro do Rio de Janeiro a gente sempre recebe perguntas críticas e sugestões aqui para o podcast então se você tem algum tema para a gente abordar por aqui pode enviar para casafirjan arroba firjan.com.br com o assunto Pensar Rio ou ainda acessar o instagram arroba casafirjan onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa muito obrigada e até a próxima edição E aí